Em 2018, a Netflix produziu 90 mil minutos de conteúdo original. Estamos a falar de 1.500 horas de programação. Ou seja, iríamos precisar de quase 63 dias inteiros se quiséssemos ver só os originais Netflix do ano passado ou de mais de 4 horas por dia todos os dias se quisermos dividir o conteúdo pelo ano inteiro. Estamos a falar apenas de uma pequena parte do conteúdo produzido mundialmente. Se lhe juntássemos todos os filmes e séries que foram criados durante o ano iríamos facilmente ficar sem tempo disponível. No meio de tudo isto e com a agenda mediática a ditar aquilo que deveríamos estar a ver se não nos quisermos sentir excluídos da sociedade é cada vez mais difícil arranjar tempo para rever alguma coisa. Mas e se vos disser que deixar as novidades de lado de vez em quando e voltar a ver um filme pode fazer bem à saúde? Se forem como eu, existe pelo menos um filme que já viram tantas vezes ao longo da vida que conseguem reproduzir diálogos inteiros sem qualquer esforço. E quem diz um filme diz uma canção, um livro, uma série ou um videojogo. Para tentarem perceber porquê é que isto acontece ou seja, o que leva pessoas a voltar a um determinado conteúdo os investigadores de Crystal Antonio Russell e Sidney Levi entrevistaram um grupo de pessoas que tinham recentemente repetido experiências e dividiram as respostas em quatro categorias. Afinal, o que é que nos leva a ver um filme mais do que uma vez? A primeira razão é a mais óbvia e é provavelmente aquela em que estão a pensar. Voltamos a ver porque simplesmente gostamos do que estamos a ver. O curioso é que quanto mais vemos, mais gostamos. Poderia pensar-se que ver uma coisa uma e outra vez iria ajudar a esgotar o interesse num determinado produto. Mas os psicólogos chegaram à conclusão que a repetição, na verdade, leva à afeição. Uma história da qual já conhecemos o fim é mais fácil de processar pela nossa mente e, consequentemente, tendemos a considerá-la boa precisamente por isso. Esta reação foi apelidada de efeito de mera exposição pelo psicólogo Robert Zayong, que diz basicamente que as pessoas têm tendência a preferir aquilo que lhes é familiar, quer seja um filme, uma marca de cerveja ou um clube de futebol. A segunda razão é a nostalgia. Não vou estender muito sobre o que é a nostalgia porque já fiz um vídeo dedicado exclusivamente a isso e não quero aborrecer-vos. Mas posso dizer que, da mesma forma que gostamos de algo apenas porque é familiar, também gostamos do passado apenas porque é o passado. Às vezes vemos filmes antigos para sentirmos aquele cantinho de voltar a um tempo em que fomos felizes. Repetir experiências culturais ajuda-nos a recordar o passado e isso faz-nos sentir bem. O simples ato de ouvir uma canção pode despertar memórias e sentimentos que fazem com que a vida pareça ter valido a pena. No fundo, é como usar o entretenimento como uma máquina do tempo para revisitar uma memória perdida. A seguir temos a regulação emocional. Um filme antigo não nos pode surpreender. Sabemos como acaba e sabemos o que vamos sentir quando acabar. Isso torna o seu consumo numa espécie de regulador emocional. Da mesma forma que, quando quero arrefecer a água quente, junto-lhe à água fria, se me quero sentir animado, vejo um filme que sei que me vai deixar animado, sem surpresas. Podemos apanhar detalhes que nos escaparam e reforçar a nossa opinião sobre o filme, mas de um modo geral o conforto vem de sabermos o que vai acontecer antes que aconteça. Há a certeza que aquilo que vamos ver não nos vai desiludir e isso traz uma grande recompensa emocional. Por último, temos o fator existencial. Quando ouvimos uma música que já não ouvíamos desde os 10 anos, ouvimos um filme que vimos pela primeira vez num momento particularmente emotivo da nossa vida, somos muitas vezes transportados até essa altura. Começamos instintivamente a revisitar experiências e memórias e, às vezes, essas memórias antigas fazem-nos refletir sobre aquilo que sentimos e fomos em tempos e aquilo que somos agora. De acordo com o estudo, voltar a interagir com o mesmo objeto, mesmo que só uma vez, permite voltar a avaliar experiências. No fundo, é a cultura popular como um palimbo-sexto, ou seja, uma velha memória sobreposta por uma nova perspectiva. É por isso que filmes aparentemente inofensivos nos podem fazer questionar todas as escolhas de uma vida. Da próxima vez que estiverem a fazer zapping e passarem pelo Top Gun, antes de mudarem para a Netflix, pensem que naquele momento podem ter à vossa disposição duas horas de terapia gratuita. e assim ficou pronto. Legenda Adriana Zanotto